Fala aí pessoal, então vamos aqui começar mais um Rush e hoje eu estou com preguiça, né? São... falta 35 minutos aqui pra... Coisar o Rush Hum... Eu não vou runar muito o time não, por exemplo, esse time de cima de Siri, velho Ai, namorado, não vou runar a Siri não, tô com preguiça, cara Eu quase nem usei, eu tava parando pra olhar, né? No último Rush, quantas vezes que eu usei o time de Siri Se foi uma ou duas vezes, foi muito Eu não tô dando follow-up, velho Ah, meu pai, vocês viram isso? Vocês viram que a Clara me cortou? Não, vocês viram isso? A Clara me cortou Então, eu não tô rápido o suficiente, olha só 210, não tá dando follow-up em 221 Interessante Preciso pegar mais Speed no XU ainda, velho, do que 210 Tá louco Bom, a gente tá no J2, né? Agora, nesse certo momento, então Eu não vou ficar Tacando de dot no J2 aqui Acho que dá pra Falar um pouco de leg, né? Hum... 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 Vamos lá, reseta aqui Ainda dá pra jogar um pouco mais com as outras coisas, né? Ok Ah, sempre É um medo, né, cara, do maluco Estripar ali, no caso Ele estripou o meu Will Bom, pelo menos matou todo mundo A Léa, exemplo Se ele estripa o Will e isso tudo na Léa Ou o próprio biscoito mesmo Com o risco de acabar perdendo isso aqui Nossa, esse aqui é muito arriscado, velho Não faça esse em casa, cara Eu vou confiar no estripe do Shihou Isso aqui pode dar errado, velho, mas tá um, cara Ah, mas vai complicado, né? O maluco usa Knicks e não usa ninguém de Will? Como assim, cara? Não, não é assim que você joga de Knicks, não, cara Não pode fazer isso Jogar de Knicks o mínimo ali é ter todo mundo de Will Vamos lá Meia hora pra acabar o Rush ainda Eu preciso fazer um vídeo de Dot, cara Eu fiquei de fazer um vídeo de Dot essa semana Acabei não fazendo, mas Essa semana eu consigo fazer Ah, meu pai amado É de onde? Acho que é da minha guild Ou é? Não lembro Não sei se é da minha guild ou não Aqui, finalmente Vamos usar agora esse time aqui Não, é o time de Dot mais, cara Finalmente E acho que eu sobrevivo, né? É, como eu imaginei mesmo Hum, hum, hum Aqui É, como é bom Tá vendo? Eu lembro que os meus passados aí Não sei se vocês Lembram, eu me assistia Mas eu skipava Aquele time ali, eu skipava Não mais, né? Tá vendo? Esse aqui eu não confio Em usar Eu não confio Definitivamente não confio Tem os Adriano Pra dar o despedinho zen É muito engraçado É muito engraçado ser cortado, né, velho? No Xiu Um Xiu Com 210 é cortado Nossa Se eu colocar artefato de O bagulho lá de Faloup de Speed Nossa, nem vi A camela não tinha tomado Dot Ah, é Num Krita, né? Opa, caramba Des Raigang Ferrado aqui É, demorou Porque eu acho Que eu acabei usando A segunda do Raigang Se eu não lembro No começo Eu não lembro, né, cara? Eu tenho memória de Peixe nisso aqui Não lembro A skill que eu usei No começo da luta ali Meu pai Eu não lembro Se eu tô atacando O cara da minha guild também Eu nem vi o nome Eu tô muito no automático Ai, tomara que não seja O joguinho da minha guild, cara Nossa, cara Esse turnou Estranho Ok, já gastou ali A passiva dele A Vanice Opa, calma Meu amigo Não vou usar a skill não Não sou besta Pronto No último rush Ainda cometi alguns erros Jogando esse time aqui Que era Matei o Kiko ali Então não foi o cara não Esse time aqui, cara Eu vou tentar Matar assim Vamos tentar jogar assim Não vou aí De dot não Porque contra Manon Eu tenho Eu tenho mais experiência De jogar dot Contra Manon Sinceramente Aí, ó Brinão é rápido também Quando dá tudo certo, né Quando você consegue Dar outspeed, né Meu set lichoso De mais 221 Você acha que eu vou confiar Em dar outspeed? Mas nem, rapaz Esse time aqui Ganhar de Tiana Era tão mais fácil Tão mais rápido Mas não Eu não tenho Tiana, né Eu não tenho duas Nossa, se eu tivesse duas Adriana Cara Ai, que pena Que pena que eu não tenho Doze Adriana Ai, ai Não acertou o dot Ali Pode ser um pouco complicado Ui Meu dano Nossa senhora Sorte que ela não usa skill 2, né Ok Pelo menos não é a Camila Que vai Nascer com o negócio Ela também não morreu Parabéns Se a Lília tivesse dado skill 2 Eu acho que a Lára Tinha morrido Pelo menos ali Nossa Era tão mais fácil Ganhar aquilo ali De Tiana, né Ah, não tenho Tiana pronta Pra usar Que tristeza Exemplo Uma coisa que eu poderia fazer Era Eu deleto esse time E volto a usar Tiana antigo, né Dá pra fazer isso também Mas esse time É muito bom Isso aqui também Daria Daria em teoria Pra entrar de Tiana Ah, mas é claro Eu corro mais o risco De tomar o speed Da Nora Então é aquela coisa Meu amigo Ou você joga com esse time Ou você joga com outro time Ali Olha as defesas aqui No G3 Galera Vamos dar uma comentada Nas defesas Defesas de Nefts Aqui, galera Ah, defesas de Nefts Exemplo Eu posso tacar sim Ah, eu vou arriscar Eu não devia fazer isso Eu não devia Eu deixo aqui Que eu não devia ter feito isso aqui Olha, ele começou a jogar skill errado Melhor Melhor pra mim O que defesas de G3 Tem diferencial Nesse caso aqui Ou esse cara Ele ataca muito rápido Ou por que ele está G3, galera Porque ou ele ataca muito rápido Ou por causa que Vamos usar skill errado, né Não, já critou Mas calma, calma Só tem a Aumenta logo HP Então não tem problema Deve ser porque ele ataca muito rápido Porque essa defesa Não tem nada de muito especial Só tem coisa Esse aqui é Tchelang E coisa, né Esse aqui eu acho que Eu vou tacar de DOT DOT não, desculpa De verdade Eu comprei skin 9 aqui Do nosso amigo aqui Do Verade, né Isso aqui foi chatão, velho Esse Estripou todo mundo, né Eu vou fazer isso aqui Vai sem defense break mesmo Sem ataque Sem F-buff Quer dizer Essa skin do Verade Ele é muito branca Vocês tem impressão também Eu acho que ele é muito branca Em vez de azul Então como vocês podem reparar aqui Tem muita defesa de Zen no G3 Vanessa, Zen, Camila e sei lá o que Vanessa, Zen, Camila Então é isso, galera Se vocês querem G3 Agora vocês já sabem E por que que eu tô tomando Outspeed Por que que o Zen tá mais Tá tudo errado isso aqui, cara Meu Deus Por que que o Zen tá mais rápido Do que outro time ali Que bagulho louco Quer dizer Por que que a Camila tá mais rápida Do que outro time inteiro Você viu A Camila mais rápida Do que o Zen Então Eu vou fazer isso aqui Só pra ele Esses procs aqui do site São muito bons Por isso que eu não consigo Fazer outro set Sem ser de Violent Aqui pra ele Sinceramente O lado ruim Às vezes é esse, né Sobra a Camila de último ali E a gente vai ter que Bater nela E torcer pro Haigang Não critar De preferência Ah, três turnos não, Camila Haigang, por favor Não crita Não crita Seu demônio Só porque eu tô pedindo Com jeitinho ali Crita Ah, fi Crita de novo Vai Ah, deixa Vai O cara tá ganhando Logo isso aqui Ah, fi Agora eu clique Nossa, mano Ele procou Eu tava contando Se eu vou jogar Canora Ou eu já vou usar Agora My bad Agora, velho Hoje é muito frenético Às vezes você já fica jogando Pensando no próximo boneco Vai jogar Acontece coisa assim Olha, essa daqui, cara É tão mais simples Eu tacar isso aqui de Tiana Mas não tem Tiana pronta Eu não tenho Tiana Ah, fi Tem que jogar de Shubu Shubu que vai Harvestrip No Abelio E eu vou fazer Demorar meia hora Mais Nossa, tem a Vanessa De Wilco Mas vocês entendem, né? A situação Não queria tacar de Não precisava Tacar de Shubu Isso aqui, cara Tacar de Tiana É tão mais safe Perno aqui É porque eu tô muito Mal acostumado, né? Também Nossa Tacar Nick Com Dot Eu vou pular Não me parece uma ideia Muito Inteligente, não Vou pular Esse aqui tem alguma coisa Que daria pra usar? Se eu tacar assim Eu vou tentar, velho É um ataque que tipo Eu acho que eu nunca uso isso aqui Mas agora Ah não Nossa Nossa, agora que eu acabei de pensar A Destiny ali Ela vai resetar o Samadhi E o Yuno Oh não Por favor, tenha Não Eita, caramba Agora ferrou tudo, né? Eu acho que ferrou tudo Eu tô muito lascado Meu amigo É, tô muito lascado Hã? Cadê o Dano? Nossa, mas que porcaria Você não conseguiu matar um Yuno Seco? Não conseguiu matar um Yuno seco ali Não, não, não Nossa Nossa senhora, que raiva Ah tá bom, vai Não vai ser lento Porque não tem sustain, né? Então tem o sustain desse monstro aqui Deixa eu matar primeiro isso aqui Acabou o sustain, pronto Bota no alto Bom Podia ter dado muito mais errado isso aqui, né? Porque eu esqueci, cara Que não dá pra usar passiva Não dá pra usar monstro de Eu pensei Eu vou usar um monstro que tem passiva Mas a passiva tem cooldown E aí? Esqueci Aqui pelo menos a gente pode relaxar Botar no alto Tipo, em teoria Você pode jogar com um monstro Por exemplo, com quatro monstros De passiva Contra isso aqui, né? Ah, eu Esqueci Só que a passiva do Tamax Dá pra resetar E do Yuno Então não façam o que eu fiz aqui De novo Isso Vai no Raygang mesmo Eu nem joguei O time inteiro do cara vai morrer Se ferra aí The power of the dots Brutal power of dots Nossa senhora Que eu caí pra J2, velho Credo Que novo É Não está Na situação Não está das mais agradáveis Ali na defesa Mas também no último rush Foi assim também Falta 20 minutos ainda Pra acabar Mariana 20 minutos Eu considero Por exemplo, fazer Vanessa Copiar essa defesa Tipo dessa daqui Sabe que eu tô enfrentando Que é bem genérica O problema é que eu não tenho zen Né, cara O problema é que eu não tenho zen Aí eu vou fazer o que? Vanessa, Triton, Camila e mais um Né, eu não vou ficar guardando não Ah, assim que é bom Bastante proc Ah, que é bom poder dar alta No final da luta, né Porque não vai Sabe que não vai Ah, se gritar também Não tem problema Parabéns Não sei se que eu morro Não sei se que eu morro Não sei se que eu morro Do mesmo tempo Do mesmo tempo que ela defesa Ela fica no G3 Não é G3 Fica no G2 Tá na margem do G2 Também em qualquer momento Pode cair, né Não é nada Nenhuma Nenhuma surpresa As defesas que a gente vê No G3 Mesmo No G3 São tudo defesas Com GGL Pontos Ou alguma coisa assim Cara Você não vai achar Defesa que dá muito fácil Pra copiar, não Aí, ó Tem GGL aqui Isso aqui tem umas coisas Meio esquisitas Isso aqui é DOT, né É DOT com isso aqui Inclusive Ok Deixa o cara jogar aqui Ah, não Vou fazer isso aqui logo Botar no alto Nossa, vai matar o Sat mesmo? Quase matou Não matou Contra Triton Eu não jogo de Raigang não Não precisa Mas se ele usar Skill 2 também Quer dizer Se ele usar Skill Uhum Uhum Nossa Esse se lascou Fazer o seguinte Eu vou puxar a morte dela ali Pronto Agora a Camila Se ela quiser trocar Ela morre Bem melhor Assim Controlar Se a Camila Ficar por último Sempre acaba demorando Um pouquinho Aí Mais defesa De coisa Vou usar o Jô de Léo Também Isso aqui Antes Acho que tem um Coelho de Rato Aqui, não Vamos ver Um veradão ali Mó paz Usei isso aqui Errada Atacar rápido A gente está atacando O problema é O problema é defender mesmo É difícil Fazer defesa genérica E ficar no G3 Ok Passiva da coisa Ele já foi Então a Camila Só com aqueles dots A Camila vai morrer O chato disso É que quando eles Socam na Camila Na Nora Porque Se a Nora Tomar stun Uma parada também Que eu não faço Nesse time De preferência É não Deixar todo mundo Com build De 100% Res Não faço isso Porque imagina Que eu faça A Nora Com 100% Res Imagina Aí ela não toma O strip No Ray Gang Com a Comp Do Ray Gang Ela não toma O strip Aí ela não Toma push de barra Ela vai ser Última a atacar Primeira situação Segunda situação Imagina que eu Não faço Exemplo A Rica De 100% Res A Rica Aí a Rica De repente Acontece o oposto Só que eu vou Atacar Esse dot Também Dot Pode ser Aí imagina A Rica De 100% Aí a Rica Não toma Algum push De barra E a primeira Atacar Caso oposto Não seja Do Ray Gang Que chatinho Vou guardar Não vou gastar Agora não Vou ter um pouquinho De paciência Só aqui Nossa Nyx Nyx É no Nyx Né Ajudando muito Aqui Pronto Pode botar No ato Ah não Ah não Essa aqui é chata Atacar Né Vou tacar sim É porque Eu já taquei Esse cara aqui Antes E eu lembro Que eu tomei Outspeed Com a Lora E com o outro Então O cara tem dois Tem um CC Ali né Eu nem lembro Que ele não tinha Bom Mais fácil Pra mim Ele não tinha Will na Lora Então tá bom Se vocês estão Vendo o Rush Querem aprender um pouco Eu ataco Baseado Basicamente No starter Do outro time É a dica Mais que eu dou Assim Sabe Ataco Baseado No starter Do outro time Se eu ver Que exemplo Ah este time Aqui é verdade Não Dá pra entrar De Isso aqui Verdade Simples Eu ataco Então baseado No starter Eu vejo O starter Dele Depois eu vejo O steam Se ele tem Starter Ou não Que monstro Ele tem Se ele tem Algum monstro Que exemplo Counter Esse aqui Porque eu não posso É esse aqui Aí eu vou Ataco De dot Esse carro Aqui Dá pra Você entrar De Tiana Talvez Não Dá Porque Aquilo ali Podia ser Um Hakan De Swift Também Então Não Vá achando Que você Conseguiria Talvez Bater Naquilo Tão Fácil Eu tenho Que matar Aquela Camila Ali Meu amigo Antes Que ela Mata Antes Que a situação Fica feia Aqui Nossa Era o Smokes Ele não podia Bater Ele Agora Já foi Agora Dane-se Ah Esse ataque Aqui Eu vou Atacar Assim Não Não sei Se me Parece Uma Ideia Muito Boa Não Me Parece Não Né Atacar Com Dot Né Esses times Raros Às vezes Que você Vê uns Malucos Assim Dá vontade De atacar Né Atacar Assim O Leo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Muito Rápido Então Pegar todas As oportunidades Possíveis Para Bater Ali Na Na Coisa Ficar Desói Naquelas Camila Ali Velho Tá vendo Muito Rápido Muito Rápido Isso Aqui Ok Facilita Minha Vida Assim Ok Vamos ativar Passiva De alguém No caso Do Zen Pode Vamos fazer Do Zen Aqui Pronto O cara Agora Tá sem Tá sem Passiva Ali Da Vanessa Vai todo Mundo Morrer Fazer Isso aqui Eu preciso de um pouco De coragem Né Velho Vou atacar De jeito que eu tô atacando Assim Por causa do Rakan Olha a situação Que legal Aconteceu aquela coisa De o Né Ah não Tomei os provoca De todo mundo Ai que saco Ai que saco Ai que saco Bom Finalmente Uma hora Minha Nora Minha Nora Vai conseguir jogar Nossa Puta que Desculpa Eu vi agora Que o Nossa Eu consegui Coisar o HP Do Rakan Pra baixo Dos 40% A Nora Nunca joga Velho Preciso que a Nora Usa a quarta skill Meu Deus Meu Deus Ah agora Pegou até Sainz Eu preciso muito Que essa Nora Tenha ali Um turno Que ela consiga Usar A quarta skill Dela Tá demorando Muito já Isso aqui Ah não Que chato Ai finalmente Usamos isso aqui Ah não Mas agora Fique ferrou Né Porque Você não me Opa Calma Calma Provoco não Proca Calma Acho que Tá sob controle Agora Ah ainda Ele não vai morrer Pro Dott Não Não vai Ai o cara Procou Ah meu Deus Esse Chato Calma Calma Tá tudo certo Ainda Tá tudo certo Nossa Mas foi muito chato Atacar isso aqui Pelo amor de Deus Foi muito irritante Eu nunca imaginei Que eu tomar um Perman CC Ali do Rakan Do jeito que foi Assim não Foi um Perman CC bem CC Exato Isso aqui Foi muito Tomei mais CC Do que fosse Sei lá Qualquer coisa Dá CC Nossa Como demorou Isso aqui Foi muito Nojento A defesa A defesa Com o Xanlang A defesa Com Geraldo Ah não Na verdade Acho que Eu devia ter Atacado De Verade De Dot Talvez Não Agora De qualquer jeito A situação Desse cara Não está Muito Diferente Também Não Ele está Com 1820 Não é Então Ele deve Estar No G1 G2 Barra G2 Mesmo Um Bom Que não importa Muito O que ele Faça Tá contado Ali Os dias Deu um pouquinho De medo É por isso Que eu devia ter Atacado De Anavel E Ritesh Por isso Que eu devia ter Atacado Porque Dependendo do Primeiro turno Podia ter Dado Muito Errado Até que eu Prefiro Que ele Me deu Despeed Nesse caso Aqui Ah não Só não Foi na Vanessa Opa Calma Aí Agora sim Eu vou fazer Isso aqui Eu vou matar Logo Esse Zen Pera É Pelo menos Assim Eu sei que Camila Morre Falta aqui Dois minutos Para acabar Nossa Agora Dá aquele medo De tomar Trinta mil Ataque É Realmente A situação Está um pouco Complicada Aqui Faltando dois Minutos Você pelo menos Conseguir Terminar um G1 Tá bom Tá bom Vai Semana Que vem Eu estava só esperando Acabar um Uma arena Assim Que eu terminasse Mais ou menos Nesse rank Aqui Eu acho que Oficialmente Próxima semana Acho que Eu vou trocar Eu vou tentar Uma outra coisa Duas Camilas E Vanessa Vanessa Triton Duas Camilas Pode ser Eu posso tentar Isso aqui Em vez Do alphas Falta só um minuto Para acabar Agora Essa é a Terminar G1 Tá bom Do jeito Que a situação Estava hoje Acho que Não vai dar Tempo Você tacar Isso aqui Eu vou tomar Outspeed Provavelmente Eu vou tomar Outspeed Eu acho Que é mais Provável Ou não vai dar Tempo de atacar Só que Se eu botar Essa defesa Essas que eu estou Enfrentando aqui Não é como Se fosse mudar Muita coisa Eu acho Ah Esse resistência Vai custar Vitória Esse resistência Que a Camila Deu Vai custar Vitória Vai demorar Uns É Já era Já era Por causa Dessa resistência Que a Camila Tomou ali Velho No Oblivion Ai 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 Velho Já era Que arrombada Essa Camila É Foi isso Vamos ver É Vai ser Semana que vem Não vai fazer Diferença Não Eu ganhar Também Continuar G1 Semana que vem Acho que Eu vou tentar Usar Camila Vanessa Camila Camila Se vir Beleza Vamos Ficando por aqui Obrigado por assistir Até mais Galera